O 15 de outubro costuma ser comemorado nas escolas de uma forma especial, afinal é dia dos professores. No entanto, a classe de docentes tem se preocupado com várias questões trabalhistas. Hoje na rede estadual de ensino existem 20 mil professores efetivos e 17 mil temporários. Mas será que essa quantidade é suficiente para cerca de 600 mil alunos? Nós não temos uma quantidade de professores suficiente para suprir a necessidade da educação no estado, da educação pública. A questão salarial também é criticada pelos docentes. No ranking nacional há outros seis melhores salários e só então Pernambuco chega ao patamar do sétimo. Temos pouquíssimos professores na rede que só tem o nível médio, a grande maioria já se aposentou. Então esses recebem o piso nacional, que é de R$ 1.917, mais ou menos isso. E os professores de nível superior em início de carreira estão com a diferença, assim, hoje de cerca de menos de 10% de diferença do professor de nível médio para o professor de nível superior. A estrutura também é considerada precária pelos docentes. As escolas não são dotadas de bibliotecas decentes, são todas sucateadas, não tem laboratório das escolas. Quando tem laboratório não funciona porque falta equipamentos, falta tudo, as carteiras não são adequadas. E não para por aí. Professores chegam a ser afastados do trabalho por adquirirem doenças neurológicas. Isso porque a violência que toma conta das unidades de ensino incomoda bastante a classe. Diante disso, será que os professores têm motivo para comemorar o dia de hoje? Para Dilson, a resposta é não. Devemos estar em outro patamar de comemoração por sermos, talvez, a profissão mais importante da sociedade, já que todas elas passam pelas mãos dos professores.